E aí, marombas, aqui fala o Jason e hoje é dia de falar de Praga Pro 2021, essa competição aí diferenciada que rolou lá em Praga, né, e que, velho, na Classic Physique, o cara que ficou em quinto colocado era lá da região, né, a torcida toda dele, o cara não levou prêmio em dinheiro, mas a menina que entregou, que entrega os prêmios foi lá e deu um laço com um beijo na boca do cara, então... A tcheca sempre vence, né, essas competições aí por aquelas bandas ali da Europa é sucesso. E a gente vai falar, na verdade, é do Rafael Brandão, o James Bond também competiu, mas ele não foi tão bem, então vamos dar um foco aqui no Brandão, que conseguiu a segunda colocação, conseguiu a prata e o pessoal tá, pô, mas o segundo colocado não dá a vaga pro Olímpia, é, mas dá seis pontos, dá seis pontos aí pra aquela pontuação geral pro pessoal que classifica por pontos no Olímpia. Que são, se não me engano, dois caras, né, dois ou três caras, e o Brandão pode ser que consiga se classificar através desse método, apesar que eu acredito que no momento da carreira dele, ele já pode acreditar, a gente também, né, a gente pode sonhar, que ele vai conseguir vencer uma das competições profissionais e se classificar direto, o que seria muito vantajoso, porque se classificar por pontos é muito desgastante, porque o cara tem que competir em muitas competições. Mas vamos ver o que vai acontecer, a estratégia do Brandão, eu acredito que ele tá pensando em vencer alguma competição mesmo. E você vai seguir lá no Instagram, você vai seguir no Instagram, se você não me segue ainda, porque quando der 20 mil seguidores, vai ter três meses de consultoria grátis, o sorteio lá, então bora pra análise. Sim, agora vamos voltar no tempo aqui que eu vou fazer um bagulho diferente, eu sempre faço análise tentando olhar com os olhos da arbitragem, né, tentando ver o que os árbitros entenderam, mas dessa vez não vou poder fazer isso, porque eu tô fazendo essa análise antes de sair o resultado, é, cara, é isso mesmo. Então, vamos fazer uma análise aí, antes, eu tô correndo riscos aqui, vamos ver se eu vou acertar alguma coisa, vamos ver se eu e a arbitragem estamos vendo alguma coisa mais ou menos parecida. Vamos começar aí, os caras encaixaram ali, essa aí, essa pose aí não é bem uma pose, então vamos, eu tô colocando a melhor imagem que eu consegui, né, tive que dar uma recortada nela, pra não ficar a cara do Lucão ali no canto. Então, vamos começar com o Front Double Biceps, é, pronto, Front Double Biceps, pausa na pose, o que a gente consegue perceber aí? Coisas muito interessantes, né, por exemplo, todo mundo aí tem panturrilha, todo mundo aí tem linha bonita, vamos desconsiderar o Roller Winkler, tá, vamos desconsiderar, vamos pegar só aqui os quatro, ó, vocês estão vendo, tô gravando a tela, vamos pegar só os quatro aí, os quatro primeiros, provavelmente. Todo mundo tem linha boa, se esse é o futuro da Bodybuilding Open, o futuro da Bodybuilding Open tá indo pra um caminho legal, né, essa é uma galera que a gente curte de ver aí indo pra frente. Então, vamos lá, coxas, bom, quem tá com as melhores coxas aqui nessa pose em específico é Rafael Brandão, encaixou a pose muito bem, temos aqui a coxa do Nathan de Asha, também está muito boa, com condicionamento bem legal, né, ela é, em questão de volume do quadríceps, inferior ao restante, porque o Nathan tem o posterior de coxa muito grande, muito volumoso, muito bom, né, em contrapartida o Brandão é o oposto, né, ele tem o quadríceps excelente. O Regan Grimes, ele tá com a pior coxa aqui, apesar da coxa dele ser muito grande, eu diria até que a coxa dele é maior até que a do Brandão, de circunferência, mas ele não conseguiu os cortes aqui pela frente, nós vamos ver mais pra frente que de costas é diferente a história. E temos aqui também o Samson, o Samson pra mim tá junto com o Brandão aí com as melhores pernas, nessa pose aqui do front double bicep em específico, acho que o Samson não encaixou tão bem, acho que o Brandão encaixou melhor e o Nathan de Asha, todo mundo aí tem a linha de cintura apertada, o que é show, o que é excelente, temos aí o pessoal com o peitoral muito bom, o Brandão tem as placas peitorais aí gigantes dele, o Nathan de Asha tem o peitoral mais espesso junto com o Samson, acho que os dois tem a melhor espessura, em contrapartida o Regan Grimes, acho que é o que tem o peitoral pior da turma aí, e temos os braços, que pra mim o melhor braço aí da competição é o braço direito do Nathan de Asha, Por que o braço direito do Nathan de Asha? Porque ele veio com os braços diferentes, pois é, deu algum, deu B.O. no braço esquerdo do Nathan de Asha, cara, não sei o que foi que aconteceu ou não, mas o braço direito dele é o melhor e do palco pra mim. Seguida, seguida aí depois dos braços aqui do Samson, do Brandão, o Regan Grimes é o que tá com os piores braços dessa noite, não da tarde no caso, a dorsal de todo mundo tá expandindo muito bem, nessa pose aí tá tudo certo, então vamos dar sequência, vou continuar avaliando. Mais uma bela pose aí que agora a gente consegue perceber o seguinte, o Samson encaixou a pose melhor nas pernas, então aqui a gente vê que ele tem muita qualidade nas pernas, sim, o que eu discordo do meu amigo Leandro Osh, que falou que ele tava atrás do Brandão, pra mim não tá não, cara, pra mim o Samson e o Brandão tem um nível de perna bem parecido, pra não dizer a mesma coisa, né, quando o Brandão encaixou melhor, ele levou, agora pra mim o Samson encaixou melhor, a do Samson tá melhor do que a do Brandão nessa pose, pra mim, tá, na minha opinião, e a do Nathan de Asha tá no mesmo nível também aqui, ó, viu, a diferença é que a do Nathan de Asha não tem esses super quadríceps quadríceps que o Brandão e o Samson tem, né, o Nathan de Asha tem é o posterior muito bom, mas o condicionamento tá ótimo, em contrapartida, mas essa pose aqui é pra mostrar o peitoral, então a gente vê aquilo que eu falei, a espessura do peito do Nathan de Asha é muito boa, só que a amplitura aqui do Brandão, ela é caprichada, né, ela é muito boa, e da mesma maneira aqui também a espessura do Samson é muito boa, e eu acho que a espessura aqui do Lillian Grimes é menor, tá, então eu diria que, bom, aí vai do gosto, né, a espessura ou o peito mais alongado assim, eu acho que esteticamente o peitoral do Samson e do Brandão são mais da hora, né, acho que são mais legais, fica parecendo menos quatro ombros, já o do Nathan tá bem espesso, mas ele é mais curto. Uma posezinha de lado agora pra turma, pose peitoral melhor lado, né, peitoral melhor lado, e aí vem o negócio, né, essa pose é feita pra ser de lado e não todo curvado pra frente. Então, senhor Samson, senhor Samson, o senhor tá trapaceando na pose, isso deveria ser punido de certa maneira, mas não tá ruim não, viu, não tá ruim, o pessoal costuma fazer de uma maneira muito pior, eu diria que quem tá posando mais certinho aí é o Rigan e o Brandão, essa pose serve pra poder a gente ver a espessura do peitoral, né, como eu disse, olha aqui a espessura do peitoral do Nathan e a espessura do peitoral do Samson, um pouquinho superior à espessura do do Brandão, só que o peitoral do Brandão é uma placa cabulosa que ganha da do Grimes aqui, ó, olha a curvinha aqui, cadê? A do Grimes não tem, tá vendo? Já a do Samson tem também, eu diria que a do Samson é o meio termo dos dois aqui. E na pose de lado a gente vê aí o negócio das coxas, né, a gente vê que o posterior de coxa do Nathan é superior, é melhor do que o da maioria do pessoal, do Rigan Grimes também é muito bom, né, o quadrista tá meio embaçado, mas o posterior de coxa dele tá bem bom, e eu acho que o Brandão e o Samson, de maneira geral, no conjunto, acabam levando, porque eles estão com a coxa com bastante cortes, ainda que o posterior de coxa deles seja um pouco inferior ao do meio, no quesito volume, mas estão muito bem condicionados, então eu diria que o Brandão e o Samson tem as coxas aí num patamar parecido também na pose de lado. O braço mantém a minha posição, pra mim o melhor braço aqui é o do Nathan De Asha, tá? Seguido pelo Samson, depois o Brandão, pior braço é o braço do Rigan, pra mim, tá? O peitoral de todo mundo fibrado, da hora, vamos dar sequência. Agora todo mundo encaixando um back double biceps, duplo bíceps de costas, e o que a gente consegue perceber aqui? Uma clara evolução aí na dorsal do Brandão, que atualmente é o ponto fraco, acho que continua sendo o ponto fraco dele. Pra mim a melhor dorsal aqui do palco apresentada no conjunto da dorsal é aqui do Nathan De Asha, pra mim a Nathan De Asha, melhor dorsal aqui, seguida pelo Rigan Grimes, e depois vem o Brandão e o Samson, tá? O Brandão e o Samson estariam atrás agora dos dois, né? Quanto a dorsal, eu acho que a dorsal do Rigan, ela é a maior zona de todas, mas o Nathan consegue dar esse aspecto aqui de expansão forte. Pode ser que a arbitragem premie o Rigan por ele ter aqui a parte baixa da dorsal muito boa, enquanto que o Nathan dificilmente consegue encaixar isso, porque ele tem esse problema aqui na lombar que deixa a dorsal dele meio bizarra, né? Eu acho que a dorsal dele é a melhor, mas eu acho que o pessoal pode premiar um aspecto geral e o Rigan acabar levando. Da mesma maneira que no posterior de coxas aqui, o que a gente vê? O posterior de coxa do Nathan de Asha, ele é muito grande, é muito bom, só que, olha só, ele não tá fibrando, ele não tá fibrando bem. Agora, o do Brandão tá fibrando, o do Samson tá fibrando e a do Rigan tá fibrando. A do Rigan, pra mim, é a que fibrou mais, de certa maneira aqui. Em contrapartida, o Samson e o Brandão estão com o posterior de coxa mais ou menos equivalente, certo? Eu acho até que nessa pose em específico, as pernas aqui do Samson ficaram à frente do Brandão. Acho que ele encaixou melhor aqui. Eu acho que o Samson tem um braço um pouquinho melhor também, mas não muito, né? E a dorsal mais ou menos equivalente. Agora, vamos aí pra expansão de dorsal. A expansão de dorsal é o que a gente consegue notar aí, novamente, pra mim, a melhor dorsal de todas. Bom, assim, né? Novamente, ficaria aí entre o Rigan Grimes e o Nathan de Asha. Eu acho que a do Nathan de Asha tá com os cortes mais certos e tudo aqui. E eu acho que tá mais dentro do que eu prefiro, do que eu acharia mais interessante. Mas o Rigan pode levar, porque a dorsal dele é muito completa, é muito volumosa, né? É muito cheia. Em contrapartida, a dorsal do Brandão continuou sendo seu ponto fraco. A dorsal aqui do Samson também tá boa, né? Tá boa. E a do Brandão tá mais ou menos parecida. Acho que a do Samson também é um pouco melhor. E ficaria entre o Rigan Grimes e o Nathan. As coxas, a mesma coisa que eu falei. O posterior de coxa aqui, o Rigan ganha de todo mundo. E, em contrapartida, o Nathan perde de todo mundo, né? O que é curioso. Agora, um tríceps melhor lado. Tríceps melhor lado é a mesma coisa da pose de lado ali novamente. O que a gente consegue ver aí, ó? Olha só a espessura do peitoral do Nathan aqui, tá vendo? Como que ela é melhor diferenciada. E como que, ao mesmo tempo, o peitoral do Brandão, esteticamente, ele é muito da hora, né? Porque ele é uma placa. Ele é grande, ele é completão, ele é fechado. O que dá um aspecto da hora, né, velho? E aqui nas coxas, os caras estão mais ou menos no mesmo nível. Pra mim, o Rigan, ele tem o posterior bom, como eu já falei. Mas eu acho que o condicionamento aqui no quadríceps não tá tão bom. Eu daria essa pose de lado para o Samson. Falei dos outros caras pra falar que, pra mim, o Samson ganha nessa aqui. Porque o Samson tem um bração muito bom. O Samson tem um peitoral que é mais alongado, vamos dizer assim, do que o do Nathan. E, ao mesmo tempo, com uma espessura maior do que a do Brandão. E o Grimes tem o pior peito aqui. Então, pra mim, o Samson é o melhor nessa pose aqui, viu? Vamos lá agora pra pose de abdominais e coxa. Os caras armando a pose, vai lá, arma e pausa. Aí, vamos lá. Bom, nessa pose aí, ó, vamos perceber uma série de coisas. Por exemplo, o Samson fez essa pose meio de lado aqui pra mostrar o serrátio e tal. O que eu acho que não foi bom pra ele. porque eu acho que ele desalorizou a coxa dele. Eu acho que a coxa dele tá tão boa quanto a do Brandão. Mas nessa pose aqui, o Brandão leva. O Brandão tá com a melhor coxa aqui, ó. Nessa pose, olha só pra vocês verem como que o Brandão encaixou bem. O Grigand Grimes já encaixou um pouco melhor também. Mas eu acho que nessa pose aqui, o Brandão tá com as melhores coxas. Acho que, no quesito abdominais, aqui, a melhor abdominal é do Samson. Nessa pose, pelo menos assim, desse jeito, tá meio de lado. Mas eu acho que a linha abdominal, a do Brandão é excelente. A do Grigand Grimes também é boa. E a do Samson também é show de bola. Então, essa pose aqui é complicada, né, velho? Quem leva essa pose aqui? Eu não sei dizer direito, cara. Eu acho que o Brandão, acho que o Brandão leva nessa pose aqui, viu? Eu acho que ele encaixou melhor e seguiu a proposta da pose. Ele inventou média. Agora os caras trocaram de posição pra seguir nas comparações. E começou aí a ficar um empurro e empurro danado. Porque os caras estavam exprimidos um no outro. E, na verdade, a culpa foi do Nathan De Asha. Que mandaram o Brandão ir pro meio. E ele não quis ir pro ladinho, não. Malandro. Safado. Inclusive, nesses double biceps todos aí, a gente consegue perceber nitidamente o que eu falei, né? Que o bíceps direito do Nathan De Asha tá show. Mas o esquerdo já não tá tão show assim, né? Ainda que eu ainda ache que, pra mim, ele tem o melhor braço aí da turma. Bom, é isso aí. Bom, a análise, de certa maneira, tá feita, né? Já peguei todos os aspectos do shape. Eu acredito que quem vai levar essa vai ser o Samson. Eu acho que, no conjunto, o Samson acaba sendo o melhor. Eu, assim, é uma opinião minha mesmo. Mas se a arbitragem der o título pro outro cara, tá valendo. Eu acredito que vai dar o Samson. Em segundo lugar, vai dar o Nathan De Asha ou o Brandão. E o Regan Grimes em quarto. Tem chance de dar o Brandão pelo conjunto. Ou de dar o Nathan De Asha pela parte superior. O superior do Nathan De Asha ganha tranquilamente. Mas a parte inferior do Brandão tá melhor, assim, de maneira geral, né? O conjunto. Então, vamos dar esse palpite aí que vai ser o Samson ganhar. É, eu vou manter meu palpite aí. E o segundo colocado, acho que vai ficar aí outro Brandão. E acho que o Regan Grimes vai acabar ficando em quarto. Será que eu acertei? Eu não sei. Deixa aí. Valeu aí a competição que vocês acharam. O Brandão mandou bem. Tá pontuando pro Olympia, velho. Dá o like aí se você gostou. Deixe o que você achou dos resultados. Um abraço. Até mais.